Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Dica do Chef Vem Plaste! Hoje a nossa receita é uma moqueca. A nossa dica é que você pode substituir o peixe por banana ou por caju. Assim você faz uma receita vegana. E pra facilitar a nossa vida pra gente fazer essa receita deliciosa, a gente tem aqui as sopeiras do chefe, que estão com a cebola, com o tomate, pimentão vermelho, pimentão amarelo. A gente tem também coentro e no copo fresque a gente tem leite de coco, no ramequinho azeite de dendê. Aqui no Bowl Basic a gente tem as nossas postas de pintado. Pra fazer a moqueca é super simples. A gente vai colocar primeiro o azeite de dendê na panela bem quente. Você não precisa ter uma panela de barro, pode ser uma panela normal. Daí a gente coloca a cebola e intercala primeiro o pimentão vermelho, depois o amarelo, tomate e aí a gente coloca o peixe. Se você está seguindo a dica do chefe, agora é a hora de você colocar a sua banana verde ou caju fatiadinho. E aí você coloca de novo a cebola, pimentão amarelo, pimentão vermelho, tomate e agora você tampa a panela e deixa ele dar um pouquinho de caldo. Acerta um pouquinho de sal também. E agora depois de 30 minutos é a hora que você verifica como é que está o seu caldo. E agora é a hora de você colocar o leite de coco e finalizar com coentro. E aqui então a gente tem um dos pratos mais clássicos brasileiros que é a moqueca. A gente tem a moqueca no Espírito Santo, na Bahia e aqui a gente tem na nossa panela de barro, na nossa saladeira MUVI, o acompanhamento do arroz, da farofa e na MUVI rasa a gente está servindo para você. Música 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 Música